E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem armadilhas para por cervejo. Vou estar instalando o celular aqui no tripé e eu vou estar gravando para vocês e ensinando aqui, beleza? Então galera, para vocês fazerem armadilhas para por cervejo, vocês vão precisar de uma garrafa pet como essa. Também de uma faquinha. E eu também vou estar usando uma tesoura aqui para estar me ajudando. Vou estar colocando uma print aí na tela para vocês estarem entendendo melhor como funciona, que aqui no vídeo não vai entender muito bem, eu acho. Mas simplesmente vocês vão fazer dois cortes aqui. A garrafa pet é um pouquinho chato de trabalhar, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Fiz dois cortezinhos aqui. E agora vou colocar a tesoura aqui. Vou fazer isso aqui. Vou ligar os dois cortes. E depois disso, a gente vai empurrar isso aqui para dentro. Para que ela fique em uma posição como essa aqui. Para os porcevejos estarem entrando e não conseguirem sair. Aqui dentro a gente vai colocar urina de vaca, depois com sal e uma quantidade de água. E então eles vão vir para comer o sal. E não vão conseguir sair, vão acabar morrendo aqui dentro. A gente vai estar colocando isso aqui no sódio, depois mais eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou furar mais algumas garrafas aqui e a gente vai estar levando para lá, beleza? Vou dar um cortezinho aqui e quando eu terminar eu vou. Então galera, já terminei de fazer os furos aqui nessa garrafa aqui. Eu fiz quatro furos. Já é o suficiente. Se vocês quiserem estar fazendo mais furos, aí vai da vontade de cada um. Então galera, já terminei de furar os lips aqui. Acabei mudando de ideia no caminho e fiz dois furos só. Eu vou fazer um teste para ver se vai ser o suficiente. Se não der, eu vou aumentar a quantidade de furos aqui. Vai estar capturando os percevejos lá no sódio, beleza? Agora a gente vai para lá. Eu vou estar instalando lá, ensinando para vocês como fazer a instalação dos litros lá das armadilhas para pegar os percevejos. Estamos aqui na roça, passei espalhando a urina agora com as armadilhas. A urina está aqui dentro já misturada com sete litros de água. São três litros de urina com sete litros de água e meio quilo de sal aqui que a gente misturou para estar fazendo a armadilha. Vou estar preenchendo aqui dentro desse litro aqui. Não precisa ser muito. Estou colocando aqui uma quantia boa. 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 uma molhagem do soja. Estou colocando mais ou menos nessa altura aqui. E vocês vão estar amarrando aqui com arame, barbante, fita, alguma coisa para prender a garrafa na estaca. Feito isso, verificar se não vai acabar caindo. E a gente vai estar repondo urina aí semanalmente e vai estar vendo se a armadilha vai funcionar. Agora estou com essa outra aqui, vou estar instalando na estaca lá em cima. Vamos ali. Olha a altura que já está o soja aqui, gente. Já está na minha cintura. Soja bem bonita. A gente estava carpindo aqui essa semana. Quase cabemos o arroz inteiro. Aí começou a chover e não deu mais o carpinho. E sobrou esses pedacinhos de mata. Olha, essa outra armadilha aqui é do mesmo jeito. E vou estar amarrando aqui. Vou estar apertando. E vou estar cortando esse resto do arame. Armadilhas instaladas. Agora a gente vai estar instalando as outras pelo resto da roça aí. Então galera, olha aqui o soja já está dando vagem. Tem o soja com flores aqui. Tem alguns bem vajados já. Bastante vagem. Vê se eu acho mais uns por aqui. Olha isso aqui. Tem flores e vagem. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, galera. Não tenho mais muito o que mostrar. A parte da tarde eu vou vir aqui. Para ver se funcionou as armadilhas. Vou estar gravando para vocês aqui. Se tem algum percevejo já dentro das armadilhas. Como está ocorrendo aqui. Aí eu falo mais tarde, beleza? Então galera. Como eu havia prometido que eu ia gravar ontem à tarde. Mas acabou chovendo e não deu para mim gravar. Então eu estou gravando aqui hoje cedo. Como vocês podem ver, tem dois no lado de fora. Parece que tem a entrar dentro da armadilha. E tem um ali dentro já. Tem mais uns no fundo ali que já acabaram afundando. Não vai dar para vocês verem porque está escuro. E eu vou sair tirando foto das outras armadilhas para vocês verem como funcionou. Vou tentar colocar isso aqui para dentro. Caiu. Basicamente ele vai entrar assim e vai cair lá dentro. Vou pegar isso aqui de novo. Que caiu. Olha ele ali. E é assim que eles entram dentro da armadilha. Beleza? Eu vou sair tirando foto das outras armadilhas para estar mostrando para vocês. Então galera, o vídeo foi esse. Me sigam no meu Instagram que eu vou estar postando mais fotos aqui do soja. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo o próximo vídeo. Até a próxima e valeu! Até a próxima e valeu!